Neste posto de combustíveis, o litro da gasolina custa R$ 3,59, mas assim que chegar estoque novo, o preço deve ficar entre R$ 3,54 e R$ 3,57. A redução será de apenas alguns centavos mesmo, de acordo com o dono do estabelecimento. O problema é que essa redução é muito pequena, vai refletir de R$ 2,03 na bomba, o que para quando subiu tanto como subiu anteriormente, é uma queda muito pouca de preço. O comerciante lembra que a gasolina brasileira é a que tem o maior percentual de álcool no mundo. Se não fosse isso, a redução do preço poderia ser um pouco maior. A gasolina é composta de 27,5% de álcool, álcool anidro. O etanol da bomba e o álcool anidro que compõem vem da mesma fonte, a cana, e subiu muito nos últimos dias. O etanol subiu R$ 0,15. Então provavelmente essa queda da gasolina vai ter simplesmente uma duração pequena, porque com o aumento do preço do álcool vai subir a gasolina também. Para muitos consumidores que ainda não sentiram mudança no bolso, essa medida de redução do preço da gasolina parece insignificante. Eu acho que ainda falta muito para chegar num preço justo, que hoje a gasolina ainda está bem cara, né? Eu costumo só abastecer com gasolina e eu não tenho uma expectativa muito positiva com relação à redução de preços. Eu já visto isso acontecer no mundo afora, menos no Brasil. As pessoas mais otimistas se surpreendem positivamente com a queda no preço, ainda que pequena. É um início, graças a Deus, né? Pequenininho, mas já serve. 0,0 alguma coisa, mas é um começo. Primeira vez que eu vejo a gasolina modificar o preço, para baixo, né?